O ministro da Previdência, Carlos Lupe, negou cortes na Previdência Social, mas indicou revisão de critérios do Benefício de Prestação Continuada, o BPC. A reportagem é do Bruno Pinheiro. Diante das discussões sobre a revisão dos gastos do governo federal, o ministro da Previdência Social, Carlos Lupe, visitou a Câmara dos Deputados nesta terça-feira e garantiu que não haverá cortes na sua pasta. O ministro da Previdência não tem o que cortar, porque as despesas são despesas obrigatórias. Pagamento de aposentados, de pensões, de pensionistas, BPC boa, são pagamentos obrigatórios, são despesas constitucionais já previstas no orçamento e jamais o governo, que é nosso origem, que é esse cunho social, iria tirar direito de quem tem direito. Então, essa discussão não passa com nenhum corte da Previdência. A discussão é buscar eficácia na administração pública, dar direito a quem tem direito, mas não deixar quem não tem direito, erradamente, conseguir um ir permanente com esse direito. Então, nós estamos trabalhando com muita tranquilidade nesse sentido. Na contramão das discussões, Lupe destacou a importância de investigar irregularidades no BPC, que é concedido a idosos e pessoas com deficiência e de baixa renda. Lupe esclareceu que, devido ao enfrentamento à Covid, houve um relaxamento nas normas para a concessão dos benefícios sociais, resultando em um aumento significativo, que vários beneficiários recebem sem os critérios adequados. De acordo com o ministro, é necessário reavaliar esses critérios para distinguir o joio do trigo. Outra questão, acertar as regras de quem ilegalmente recebe. teve a pandemia de 2020, 20 a 22, e essa pandemia teve um afrouxamento de regras, até pelas necessidades que a população tinha naquele momento de pandemia. Teve com isso um engrandecimento enorme de pessoas que passaram a receber, sem um critério mais justo. Agora vai ser apurar esse critério para se separar o joio do trigo. Quem tem direito, permanecerá com o seu direito. Quem não tem direito, não terá o seu direito. O ministro também reforçou nesta terça-feira que ainda não tem uma data definida para o anúncio deste pacote de medidas. Desde o meio deste ano, o governo tem realizado uma revisão detalhada do BPC, implementando regras mais rigorosas, que incluem registros biométrico e cruzamento mensal de informações para assegurar o cumprimento dos requisitos necessários para a concessão do benefício. De Brasília para a Jovem Pan, o Bruno Pinheiro.